No balanço, a Secretaria Municipal de Saúde, Fátima Moroé, destacou a reabertura de cinco unidades de saúde que estavam fechadas, como Ciames do Novo Horizonte e do Urias Magalhães. Em quatro anos, o número de unidades de pronto atendimento subiu de dois para cinco. Uma cesta, no Jardim Guanabara, está sendo construída. Todas as unidades de saúde foram reformadas, mesmo que sejam reformas pequenas. Entre os avanços, a Secretária destacou a criação do Vale Exame, que substituiu o antigo chequinho na rede municipal. Esse chamado chequinho era quase um cheque em branco de verdade. Havia um descontrole nítido. Então, foi uma das medidas mais importantes para a Secretaria, foi a troca desse sistema, que já nos primeiros meses nos trouxe uma economia, vamos dizer assim, de aproximadamente dois milhões de reais.